O Saip Reco Passei pela menina que na antiga me zoou Falei bem se não sou, o mundo gira, ele girou Hoje cê vem na bota porque eu tô de bololô Dá licença, quer espaço, não sufoca, faz favor Nas antigas tu zoou, nas antigas tu zoou É que eu tô de patrão e pra França hoje eu vou O meu carro é importado lá lá e me zoou Os moleque tal, tô na quebrada, faz favor Meu bem, tu nem ligou, meu bem, tu nem ligou Hoje dentro da mansão é cinco pra cada nego Oirado, olho azul, uiva e a morena Tem a da bunda grande, tem a bunda pequena Tá ligado no sigilo, a gente não é desplanar É que nós faz gostoso e elas pede pra votar Tem as do Morumbi e tem as do Guarujá Nós pega e bate firme e põe elas pra sentar Sua safada vai mamar, sua safada vai mamar Tá com falta de memória, pera aí vou te lembrar O Joe vai te lembrar, NBZ vai te lembrar Oi, não adianta chorar, o seu perreco sai pra lá O Joe vai te lembrar, NBZ vai te lembrar Oi, não adianta chorar, seu perreco sai pra lá O SAIPE RECO, o SAIPE RECO sai pra lá O SAIPE RECO, o SAIPE RECO sai pra lá O SAIPE RECO, o SAIPE RECO sai pra lá O SAIPE RECO, o SAIPE RECO sai pra lá O SAIPE RECO, o SAIPE RECO